Dentro da sexualidade, o que é normal? Como saber se se sofre de uma patologia? Esse comportamento sexual é saudável? No meu primeiro vídeo, eu me apresentei e contei mais pra você sobre a terapia sexual. No vídeo de hoje, eu vim falar uma dúvida recorrente nas sessões. E se o meu comportamento sexual é normal ou é patológico? Eu vou te fazer três perguntas que eu utilizo nas minhas sessões pra te ajudar a compreender sobre o seu comportamento sexual. Fica comigo! Olá! Eu sou a psicóloga Carol Camargo, aqui da equipe Com Você Psicologia. Se você viu o meu primeiro vídeo, você já sabe que aqui no canal eu vou falar mais sobre psicologia, sexualidade e saúde da mulher. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Mas vamos ao assunto de hoje. Na sexualidade, o que é normal? O que é patológico? A sexualidade humana é uma parte fundamental da vida e tem sido objeto de estudo por muitos anos. É um aspecto muito complexo que envolve diversos elementos da experiência humana e pode ser influenciado por diversos fatores, como cultura, religião, gênero, idade, educação. Dessa forma, com tantos fatores envolvidos, o conceito do que é normal se tratando sexualidade também é muito amplo e vai possuir diversos determinantes. Em resumo, o que é normal pra uma pessoa de uma determinada idade, cultura, religião, pode não ser pra outra, na qual os aspectos aí sejam diferentes. Mas existe alguma forma de avaliar esses comportamentos além do contexto do paciente? De modo geral, são três perguntas que nós utilizamos pra ajudar o paciente a compreender se aquele comportamento precisa ou não ser alvo de intervenção terapêutica. A primeira delas é Esse comportamento sexual gera prejuízo pra você ou pra outras pessoas? É necessário entender se esse comportamento sexual pode prejudicar a saúde mental, física do indivíduo ou das outras pessoas envolvidas ali na relação. Você experimenta sentimentos como angústia, culpa, vergonha ou arrependimento em relação a esse comportamento? Nós podemos ter aí comportamentos considerados anormais, os que não produzem nenhum tipo de sofrimento ao indivíduo. Dessa forma, não necessariamente, eles vão precisar se tornar alvo ou objeto de uma intervenção. A sexualidade, por exemplo, onde a pessoa não sente atração ou não sente necessidade de se envolver, se engajar em atividades sexuais. Isso pode ser fonte de sofrimento pra algumas pessoas, mas pra outras essa pode nem ser uma questão relevante. Então é necessário se atentar a cada paciente. A segunda pergunta é, você só consegue funcionar na presença desse estímulo considerado anormal? Observe que eu disse que o estímulo é considerado anormal. Não é somente um estímulo diferente que caracteriza um comportamento sexual patológico. Dando exemplo aqui de práticas sexuais de submissão, alguns determinados tipos de fantasia, por exemplo, é necessário se atentar a se a atividade sexual só é prazerosa praticando essa determinada fantasia ou na presença desse estímulo. Então aí a gente tem que pensar, se na ausência desse estímulo existe um desinteresse pela atividade sexual, a gente precisa também estar atento a isso. Antes de falar da última pergunta, comenta aqui pra mim. Tá fazendo sentido pra você o que eu falo? Você já se fez alguma dessas perguntas? Como terapeuta sexual, eu sei que esse assunto envolve muito estímulo, haver regonha, dificuldade pra encontrar apoio. Muitas das pessoas que experimentam esses comportamentos sexuais considerados anormais podem experimentar uma vida sexual muito insatisfatória e problemas nos relacionamentos. Nesse sentido, a abordagem que eu trabalho, a terapia cognitivo sexual, pode ajudar você a reestruturar suas crenças sexuais, compreender esses comportamentos e ter a possibilidade de mudá-los. Na sessão, nós temos um ambiente confidencial, seguro, pra discutir essas questões relacionadas ao desejo, à excitação, orgasmo, relacionamento interpessoal e relacionamento sexual. Eu vou deixar o link aqui do nosso site na descrição pra você agendar uma sessão pra gente poder conversar melhor. Vou te ajudar a se sentir mais confiante, explorar sua capacidade, sua sexualidade e melhorar também a sua intimidade. Mas vamos agora pra última pergunta. Como esse comportamento sexual impacta na sua vida? Aqui, nós queremos saber se o comportamento sexual está interferindo significativamente nas suas atividades diárias, como escola, relacionamento e outros aspectos da vida. E além disso, nós também queremos saber se existe uma dificuldade em controlar esses comportamentos, mesmo que ele impacte de forma negativa esses aspectos da sua vida. Algumas pessoas, elas podem sentir vergonha, culpa, por causa das preferências sexuais. Isso pode afetar autoestima, bem-estar emocional. Outras podem enfrentar discriminação e até mesmo estigma social por causa das preferências e desses comportamentos sexuais. Isso pode impactar a sua vida social, seu profissional, seus relacionamentos, por exemplo. A terapia cognitivo-sexual também pode ajudar o paciente a compreender e lidar melhor com essas questões. Uma vida sexual satisfatória pode trazer inúmeros benefícios pra saúde, não só emocional, mas também física de uma pessoa. E é sempre importante lembrar que a satisfação sexual é única pra cada pessoa. Que a comunicação aberta, o respeito mútuo vão ser fundamentais pra criar uma vida sexual mais prazerosa. Cada pessoa tem o direito de explorar, expressar a sua própria sexualidade de forma segura, consensual e ser julgada ou discriminada por isso. É importante buscar então informações precisas, confiáveis sobre sexualidade, incluindo saúde sexual, consentimento, prevenção de doenças e muitas outras questões relacionadas à sexualidade. E a terapia cognitivo-sexual também pode ajudar você nisso. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado você a entender mais os seus comportamentos. Se você gosta de assuntos relacionados à sexualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e enviar esse vídeo pros amigos que também gostam desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema pra um próximo vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz em responder. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho